Essa regra consiste em quatro aspectos principais que todo médico que realiza manejo de via aérea deve buscar. O primeiro 90 diz respeito ao fato de que o médico que está realizando o manejo de via aérea deve obter uma taxa de sucesso de 90% na sua primeira tentativa ótima de laringoscopia. É uma tarefa fácil? É lógico que não, mas os estudos nos mostram que com bastante treino é possível. Um médico que tem cerca de 50 intubações prévias, ele consegue uma taxa de 85% em duas tentativas. E o médico que tem cerca de 200 intubações, ele consegue a tão sonhada taxa de 90% de sucesso na primeira tentativa ótima de laringoscopia. Então vamos treinar. Só resta esse caminho. O segundo 90 diz respeito à manutenção da saturação de oxigênio maior ou igual a 90% durante todo o manejo de via aérea. O terceiro 90 diz respeito à manutenção de uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Caso você não consiga manter essa pressão arterial sistólica maior ou igual a 90%, você tem ali um preditor de parada cardiorrespiratória intra-intubação. Quarto e último ponto é que o médico deveria garantir essa via aérea em até 90 segundos. Então é o seguinte, memoriza esses conceitos, bate o print e saiba que quando o assunto é via aérea, cada segundo conta. Um, dois, três, quatro. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.